Eu não acredito que eu não estou conseguindo mais entrar na minha conta Ah, finalmente! Depois de muito tempo eu vou até jogar Free Fire E eu acabei caindo bem longe aqui E aí, doidão! Oi! O que está falando? Sou eu aqui, tá vendo não? Não, eu caí agora Oi! Qual é o seu nome? Meu nome é João E o meu é menino de rua Por que seu nome é menino de rua? Porque eu moro na rua Mas tem computador na rua? Computador? Você está jogando Free Fire, você deve estar jogando no computador no celular Eu estou jogando no computador, como você sabe? Eu não sei, eu só estou perguntando, mas você joga de emulador? É, no computador do meu amigo Felipe Ah, tá ligado! E esse Alok aí, como foi que você conseguiu? Meu amigo que me deu Hum, seu amigo deve ser rico, né doidão? É, ele é rico Ele me conheceu na rua Hum, tô ligado Eu queria ter um Alok O meu sonho é ter um Alok Você pode conseguir Só acreditar no seu sonho Ou se não, usar um Hacker, né? Não! Eu não uso essas coisas, não Porque essas coisas É feia E agir E errada também Eu queria usar Hacker Eu não me importo, não Se eu for banido, eu queria outra conta Mas Se você usar Hacker Você pode Ganhar as partidas Mas você vai roubar As das outras pessoas Que estão jogando certo Hum, você tem razão Você parece ser um menino Muito gente boa Muito humilde Obrigado Eu, eu Eu gosto das coisas certas Você é muito legal, né? Obrigado Muito humilde Você com certeza deve ser daquele tipo de pessoa Que confia nos outros Obrigado Eu confio nas pessoas Você quer ser meu amigo aqui no jogo? Claro, eu quero Ah, da hora, doidão Você quer ser meu amigo? Eu quero ser seu amigo também Mas você sabe que amigo Sempre confia no outro, né? É, você me adiciona depois? Adiciono Então você promete que vai confiar em mim Eu confio em você Porque amigo de verdade confia um no outro Tá certo Tem alguém adicionando em mim aqui Algum verme aqui inútil Tô me adicionando em você? Sim Sai daqui Sai daqui Ah, vamos embora Vamos embora Ah, esse povo fica estragando as coisas Agora, 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 corre Eu tô correndo aqui agora Eu tô correndo Eu tô correndo Eu tô correndo Ah, não Não é possível isso Tô me dando um hacker Você tá vivo ainda? Eu tô Você tá vivo? Tô Venha pra cá Corre Vamos embora daqui Se aproveitando que a gente tá sem arma Sem nada, né? Ai Me detorce Fezou de chubaco Ah, eu não acredito Eu vou tentar acabar com ele Mas eu tô com uma pistola Me deixa me levantar São dois Eu não vou conseguir Oh, me adiciona pra jogar outra partida Viu? Viu? Me adiciona Me adiciona pra jogar outra partida Tá certo Tô olhando você Tô olhando você Deu Eu vou tentar matar ele Ai, meu Deus Vai, vai, vai Que droga Não tá Coisa Ele tá usando um hacker Ele tava tendo Não tava indo Meu Deus Oh, oh Adiciona aí Vamos mudar a partida Vamos mudar a partida Duidão Viu, tá certo Muda Voltei É, então vamos lá então Aqueles caras lixos Tomara que morram Atrapalhou a gente Nossa amizade, né? Só porque a gente fez amigo A gente agora Nós somos amigos, né? Sim Agora já tá adicionado Na minha lista de amigos Agora vai ficar mais fácil Pra poder roubar Pra quê? Não Falei que agora Vai ficar mais fácil Pra gente poder jogar É Então bora lá Bora cair na onda Eu não caio longe Desses lixos aí Porque eu quero conversar Com você aqui Uns esqueminha aqui Que certeza que você vai aceitar Porque você disse que agora É o meu melhor amigo, né? Eu disse que é o seu amigo E amigos são pra essas coisas Sim, amigo Confia um no outro É Porque a amizade de verdade É assim É E você é muito humilde Obrigado Olha, caí naquilo Bora se equipar, né? Porque vai aparecer algum lixo Aqui Ai meu Deus Tem jeito aqui não, né? Eu não sei Mas bora ficar atentos Então eu tenho uma proposta Pra lhe fazer Espero que você aceite O quê? É o seguinte Já que agora nós somos amigos Adicionei você Eu sei de uma história aí Com o Alok Que me contaram Que é o seguinte Disseram Que se você tiver o Alok E você fizer umas manhã aí com ele Você consegue ganhar Três skins de graça Três skins de graça? Sim Isso não é um bug Não é hacker É simplesmente algo muito realmente Que funciona E que não é roubo Eu posso fazer isso no meu? Bora, agora vamos sair daqui Porque senão eu não vou conseguir explicar de novo Porque eu já tô vendo que tem gente ali do outro lado Ai, bora sair daqui Bora lá pro final Bora lá pro perto da água Porque eu vou poder explicar melhor meus esquemas Viu Eu tô até desarmado Tô sem nada aqui Tô descendo Viu, vai pra cá Só me siga Ó, vou lhe dizer como que funciona então os esquemas, doidaço Ah, tô tirando em eu Eu falei que tem alguém que tá ajudando Desceu pra cá Viu, venha pra cá Ai, de novo Agora como é que eu vou lhe explicar? Eu tirando em eu Acorda, acorda, acorda Ah, eu vou correr então Mas eu só pego alguma arma pra lhe ajudar Ele já tirou minhas costas Eu não acredito nisso Eu vou tentar me vingar dele Vou tentar me vingar dele Não, não, vai embora, vai embora Mas você já morreu mesmo Se eu morrer, a gente morre junto Eu vou ter que sair da partida mesmo Você é meu amigo mesmo, né? É, eu vou botar pra lhe ajudar Amigo de verdade E volta Seu amigo Vou dar um like Porque você é meu amigo De verdade Sim É, você pode me dizer Você pode me dizer a sua senha Eu não quero ficar com a senha Eu não quero ficar com a senha E-mail pra sempre não Eu nunca fiz isso E quando eu te dar Eu vou ganhar três skins? É, você vai ganhar três skins quando você fizer isso Eu não sei Eu não sei Ai, mas então o que você acha da proposta? Você topa? Eu nunca fiz isso Qual o seu e-mail e a senha? Você me passa lá no privado Viu? O que eu vou te diga? Não, manda por mensagem no privado Viu? Que aí então eu vou pegar lá Eu entro na sua conta Depois eu mudo a senha Hã? Ou, quer dizer Depois você eu mudo a senha Aí então Aí você vai ganhar as skins com a Log Certo Um hookzinho aí Quem fez isso Foi o meu amigo Felipe Que me fez dar a conta pra ele Viu então Eu aguardo lá no Log Você manda pra mim a mensagem Vou mandar agora pra você Tá certo? Viu Tá certo Tchau Tchau A gente vai ganhar essas skins Quero ganhar umas skins Bem maneiro pra botar no meu aloque Vou mandar aqui Menin De Rua F A Senha É Menin Come Pão Eu gosto de pão Minha senha A primeira coisa que eu mais gosto de comer E aí doidão Oi Ah eu acabei voltando aqui pro Log Morri lá né Aí voltei Eu vou levar pra você Mandou pra mim a senha E o e-mail Mandei Eu tô conferindo aqui no privado Deixa eu ver se tá tudo certo Eu tenho que sair? É mas peraí ó Seguinte Enquanto eu faço o bug Porque é muito complicado esse bug É difícil É muito difícil Então você não tem que entrar agora Viu Viu Espere aí uns 3 minutinhos Depois que você entra Porque vai ser o tempo que eu consigo já mudar a senha Um e-mail Ah Ou Quer dizer O tempo que eu consigo fazer as coisas lá Viu Porque a gente é amigo Você sabe né É A gente é muito amigo Muito amigo E amigo confia no outro né Sim E eu tenho certeza que esse seu alope foi muito Muito bom Quando você ganhou Você ficou muito feliz Eu nunca queria querer roubar ele de você Obrigado Eu vou ver se eu faço alguma coisa Depois eu venho ver Mas sai da conta Sai da sua conta que eu vou entrar nela Eu vou sair agora Eu não acredito Que eu não estou conseguindo mais entrar na minha conta Eu confiei nele Ele mudou a minha senha E pegou o meu alope Com tudo que tinha na minha conta Todos meus amigos Que me deram uns presentes muito bons Eu perdi tudo que eu ganhei Eu estou muito triste Porque tudo que eu tenho Foi o que eu ganhei Dos meus amigos E eu não queria perder as coisas que eu ganhei dos meus amigos Que são muito especiais pra eu Tinha até diamante Tinha até diamante na minha conta Agora pra eu ter aquele diamante de novo Eu vou ter que catar muito latinha Dois anos catando latinha Pra poder botar diamante Oh que triste Oh que triste Oh que triste Nunca mais ia conseguir Um de novo desse Tô escutando um choro E pediu a minha conta Não acredito Que você foi hackeado Que coisa triste Eu dei a minha conta pra ele E ele não deixou mais eu entrar Meu Deus Mas você tinha um aloque Naquela conta Você tinha diamante Você perdeu tudo Perdeu tudo que eu ganhei Dos meus amigos Mas como foi que ele conseguiu hackear Você não tem medo de segurança não Você não recuperou a senha não Eu não sei 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 Ai meu Deus do céu Olha Fazer o seguinte Não precisa ficar triste Você sabe que eu sou rico Que eu sou milionário Né Então Eu vou É Criar uma nova conta pra você Com o mesmo nome Com o nome parecido Vou colocar diamantes E vou deixar com o aloque Do jeitinho que é a sua alta conta Você vai mesmo? Vou Eu prometo Mas o que eu me deixo mais feliz É que aquilo ali Eu ganhei de vários amigos meus É Eu sei Mas é a única coisa que eu posso fazer por você E depois eu posso tentar recuperar também a sua conta Se você quiser Eu tenho um amigo Você pode fazer isso? Posso Porque eu tenho um amigo que ele é hacker também Só que ele é um hacker do bem Ele só faz hacker pra fazer coisas boas Só que eu vou pedir esse favorzinho a ele Pra ele hackear de volta a sua conta E mudar a senha, mudar tudo Pra você ter de volta Menino, você tá bem? Oi, Nino, você tá morrendo, menino? Eu tô muito feliz Menino Obrigado Pinho, eu vou trazer sua conta de volta Eu tô perdendo, menino Obrigado, menino É, menino Tá tudo sujo, menino Olha, tem que tomar um banho também Depois você tá com o rosto todo merado Eu já disse a você que aqui em casa tem chuveiro Você pode tomar um banho Muito obrigado Eu tô muito feliz Agora eu vou lá, viu, menino Então você vai ter sua conta de volta Vou falar com meu amigo Vou pegar meu telefone Pinho, tchau Tchau Ai, finalmente agora Eu vou conseguir Vou conseguir minha conta de volta Espero que ele consiga pegar Tchau Tchau Tchau